Olha, normalmente mostramos casos de pessoas, normalmente mostramos casos de pessoas pegando rabeira em ônibus. Você já viu várias vezes aqui no Bora Paraná. Agora, dá uma olhada nesse flagrante na BR-116, na Serra do Azeite. Olha que imbecil, gente. Não, não tem outro adjetivo para qualificar um camarada desse. Fala aí. Olha lá, não posso falar isso? Tá, desculpa. Mas então, olha esse ponto aqui então. Ele tá ali, ó, pegando carona, pegando rabeira na traseira do caminhão, e aí ele resolve descer. Ele resolve pular com o caminhão em movimento. Olha o que ele faz. Dá só uma olhada. Hã? É esperto então, né? Olha lá. Ai, 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 rapaz. Tombão feio, hein? Tomou-lhe um pacote, hein? O problema é se vem alguém atrás, atropela um tonto desse aí, é o motorista ainda que se complica, né? Ou até o motorista do caminhão que tá trabalhando, longe da família, doido pra chegar em casa, concluir o serviço, passa por esse tipo de situação.